Olha, em 1985, com certeza eu não estava lá na Praça Bata, não conhecia nem Rémi, nem Péra Branca, sabia nem quem era esse povo, mas já sabia que isso já recebeu o povo. Mas em um momento do que tinha acontecido comigo, dois anos antes, em fevereiro de 83, eu estava sozinho no meu quarto, tinha fechado a porta, estava chateado, mas tinha cometido um pecado contra Deus e tinha tomado a resolução de que eu nunca mais ia para uma igreja, de que eu não conseguiria ser um cristão, de que eu estava deixando de frequentar a igreja, já havia começado a frequentar em 1981, e foi por isso mesmo. Fiquei por ali, em vez de me ajoelhar e confessar o pecado, eu fui sair do quarto, e o rei chegou. Nessa época, eles estavam fazendo o curso bíblico, correspondência, na verdade, estavam fazendo dois. E eles chegaram juntos, uma era uma revista, que era um assinante, e outra era um curso bíblico. E eu tinha acabado de tomar a decisão de ser um desviado da igreja e da fé, então o rei chegou, entregou os dados, estão fazendo o curso bíblico, e eu vou lá, respondendo essas perguntas. E o texto da revista, essa revista publicava sempre na primeira página, textos de folhetos evangelísticos, eles mesmos distribuíam, a gente adquiria, carimbava, saía nos trabalhos de evangelização da igreja e distribuía para as pessoas. E o texto do folheto, que foi publicado naquela revista, naquele dia, era um texto de folheto para desviado da igreja. O título do folheto era Volte. Eu fui desviado da igreja por mais ou menos 30 minutos. E aí eu vi aquele texto, fiz a lição do curso bíblico, que falava, era baseado na vida de Gibeão, nos dias e seis. E o título do curso bíblico, do curso bíblico, que era, é Quando Falta Reserva de Fé. E o texto, que foi citado, que eu acho que é o texto da minha conversão, é João IV. Fala, Deus é treinado de óculos, que ele estava cansado, e apesar de exaltar tantas pessoas, que ele mesmo estava desistindo de algumas coisas da minha conversão, no dia 28 de fevereiro de 1983. Em agosto eu fiz a minha pública, profissão de fé, batizado. E caminhei. Em 1987, eu fui para o seminário, em agosto de 87, no segundo semestre, no meu ano, eu gostava da minha colega de turma, a gente fez o seminário junto. Eu estava de novo, sozinho, no parque, tinha cometido um pecado. E aí, no mesmo fim, eu falava, eu tinha um plano de leitura de novas escrituras. Jesus, naquele dia, eu ligo o salto, que eu lembro para vocês agora, que se formou, desde aquele dia, no dia de pecado, de confissão de pecado, como salvo de oração. Ele diz, salvo 16, O Senhor é a porção da minha herança, O Senhor é a porção da minha sorte. Caio em exibis e em lugares a menos, é muito lindo a minha herança. Bendito o Senhor, que me aperceia, pois, até toda noite à noite, o meu coração é em cima. O Senhor tem sempre a minha presença, estando aí na minha direita, não seria a palavra. Aleve-se, pois, o meu coração, o meu espírito exulta, pelo meu corpo, que eu não estarás seguro, pois não deixarás a minha alma à morte, nem permitirá-se que o Senhor Santo veja a condição, como de para as leis ficarmos a dar-lhe. Na Tua presença, que eu me pedi de anuncia, na Tua testa, pela licença, eu me pedi. Deus, pelo nosso impedimento, pela nossa alma, a nossa alma, a nossa alma, consolando quem precisa de consolo, confrontando quem precisa de confortação, fazendo o impedimento, quem precisa se repender, mas trazendo a alegria, aquele que carece, da vida. Fala o Vosso coração, nos pedimos, em nome de Jesus. Amém. Naquela tarde, eu aprendi que Deus é refúgio, e quando a gente perca, quando a gente está atuado, quando a gente está ansioso, quando a gente está cansado, quando a gente não tem muito sabor, de direção, ou entendimento de qual caminho seguir, não importa se a gente é velho, se a gente é louco, se a gente já tem experiência, ou está começando a caminhar, a questão, ainda nem sequer aceitou-se, na frente, caminhar com Jesus, Deus é refúgio, e Ele se revela principalmente a nós, e Ele nos chama, muitas vezes, para ir para o quarto, não chorar as lágrimas, não simplesmente refletir todos os pecados, mas encontrarmos uma conversa com a oração, porque Ele é refúgio, refúgio, é aquele local, onde a gente vai para se esconder, não para planejar crimes e pecados, mas para se refazer, para derramar a alma, para lutar com Deus, como o chapó, lá no palco do chapote, até que Ele apresione a sua vida, até que Ele toque na sua coxa, e manda você sair, e manda você sair, salve. E esse salve, ele se tornou o salve do meu coração, na época, eu não era muito bom, de onde ele era, ainda, mas hoje, eu já consigo enxergar, há de seis razões, por que Deus é refúgio, e por que eu posso confiar nEle, especialmente, especificamente, nos momentos mais críticos, decisivos, e difíceis, da minha vida pessoal, Davi, diz aqui, que confie em Deus, por seis razões, três delas, tem a ver com, com quem Deus é, e três delas, tem a ver com, o que Deus faz, primeiro, Davi diz que, busca refúgio em Deus, e diz, guarda-te a Deus, para o ventinho de refugio, por que Deus, é o seu Senhor, ele diz no verso 2, de nosso Senhor, o resto, o meu Senhor, o bem, possui-se na latina, somente, o Senhor, é o meu Senhor, Deus é o soberano, que enviou todas as coisas, que protege todas as coisas, e sustenta todas as coisas, e as tem, nas Tua mão, Salmo 121, diz, olha, eleva os olhos do barulhão, de onde ele enviar o seu povo, Deus o povo vem do Senhor, e fez-se a terra, e não permitirá, que os teus pés vacilem, e te guardará, por todo o caminho do homem do Senhor, inclusive, guardando, a sua mão, ele é o Senhor, ele é aquele que governa, aquele que tem direito, da submissão, de todas as pessoas, porque ele criou, todas as coisas, e ele sustenta, todas as coisas, mas Davi, não diz, que Deus é um Senhor, ele diz, que é, Deus, é aquele, perante o qual, eu me rendi, é aquele, a quem, eu me tremei, é aquele, a quem, e quem, eu tenho aprendido, a confiar, para todos os momentos, da vida. Davi, ele sabe o que ele está dizendo, porque ele não é somente, o poeta de Israel, é aquele, é o general, que reinou, sobre Jerusalém, durante 40 anos, e que lutou, em muitas batalhas, no tempo, durante muito tempo, e, viu a cada uma, dessas batalhas, como Deus, o preserva. Acabou o rei de Israel, muitos anos depois, e achava que Deus, não tinha nada a ver, com essas coisas. E, quando foi dito, que ele morreria, no tempo de batalha, ele chamou Josafá, o rei de Juzá, para acompanhá-lo, e disse, olha, você vai com quem, eu vou com o Senhor. E a Bíblia diz, que no meio da luta, lá da batalha, alguém pesou a flecha, o arco, e atirou a casa. E ele acertou a casa, exatamente no momento, que ele estava levantando o braço, para acertar a resposta. E a flecha entrou, entre a armadura, e atingiu a sua proteção. E a Bíblia disse, que ele morreu, no final da batalha. Deus é ele, que nos protege, e tem todos os nossos, tempos de batalha, reais. Não, a Bíblia não está falando de letástica, a Bíblia está falando do trânsito, a Bíblia está falando do perigo, da viagem, do caído, da falta, de onde a gente estiver, é aquele que é o que é o Senhor, daquilo é que não conseguir, daquilo é que a gente não obedecer, quando a gente não obedece, Deus é o meu Senhor, quando o Senhor é o meu Deus. Mas, em segundo lugar, o mesmo é somente o Senhor, e a minha herança. herança, ou o bem do profundo, se não, antigo somente diz o verso 5, o Senhor é a porção da minha herança e o meu, caras do Senhor é a minha herança herança é aquilo que nós recebemos ou pelo menos achamos que vamos receber pelo nosso pai com o homem muitos de nós queremos receber uma carne e serão os bons filhos para passar depois mas o fato é que nós queremos receber a herança, a bíblia diz que os pais ele tem tesouro para os filhos eles deixam herança a bíblia fala que Deus é a nossa herança e há uma diferença entre a herança que os nossos pais nos dão é a herança que Deus deve para nós eu me lembro que quando eu vi no seminário minha mãe meteu a minha saída que nós tínhamos e ela disse, olha, eu vou meter e já vou dar aqui um spoiler para vocês como herança eu me lembro que na época eu recebi 9 mil cruzeiros para contar com a chão de casal no qual eu estou aqui muitos anos para nós mostramos depois da gente casar aquela foi herança daquele bem eterno que eu não possuo que eu não possuo que eu não possuo que eu não possuo o colchão já nem existe mais ainda não está no terceiro ou é que o colchão depois daquele primeiro o fato é que Deus não merece que eu não possuo que eu não possuo daqueles que têm em Deus a sua herança que tem o Senhor com a sua herança sabem que o que eles esperam para o futuro é por toda a eternidade que Deus é o Senhor e o que ele merece ser a herança que eu não tenho 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 hoje vocês têm tristeza do ar mas não tem o que eu não tenho 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 percebo o Senhor não é somente Senhor herança ele também é rico um amigo na linguagem jurídica naquele filho ou aquele irmão mais velho que quando os pais falam ou o estalecem ele assume a herança da nossa no Brasil quando o homem é de menor e se torna arrimo de família ele tem direito de ser declarado maior do que o sustento o arrimo da linguagem da fazenda é aquele último morão de agueira que se coloca lá na ponta da cerca e que os fazendeiros usam para esticar todo o arame da cerca com base no meio que é o que é mais nosso e a minha é o que é o que é o que mantém o arame esticado tanto o arrimo o muro de arrimo da linguagem arquitetônica é aquele muro que se constrói no lugar onde o terreno é perigoso da linguagem desses abertos mas a ideia é sempre a mesma suportada pelo aguentar o prano Deus Deus é o nosso arrimo daquele rosto que o salmo 121 diz que ele não permitirá as suas pés da santa o senhor é o que a gente vai se o senhor é o meu senhor que eu me receio se ele é a minha herança que eu com a parada que eu esperava e se ele é o meu arrimo que eu confiar em ele que eu me porque Deus é um refúgio que eu amou o senhor que eu me herança que eu arrependam a minha fonte mas depois o salmista fala das três poesas ele ressurgir Deus por causa de o que Deus faz o que 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 é o lugar para declarar sua palavra lâmpada aos meus pés é a palavra e luz para os Deus a palavra de Deus a Bíblia Sacrada foi escrita para nos conduzir para nos mostrar o caminho Pedro diz na sua segunda carta que nós somos como pessoas que andam num lugar tenebroso e nós que vemos em Jesus Cristo nós andamos neste lugar tenebroso em direção ao racismo do sol mas aqueles que não conhecem a Jesus eles andam neste lugar tenebroso em direção à escritão e a palavra que é traduzida por tenebroso lá em Espírito da Pedro ela tem a ideia de um ceritério onde não há lápis onde os mortos estão ali ao relento será que você consegue se imaginar um ceritério onde os mortos estão ao relento numa noite de muito escritão dando o nosso coisa sem luz mas a Bíblia diz que nós que cremos em Jesus andamos em lugar como os leixos mas com luz caminhamos em direção ao macer que o dinheiro tudo ficará claro porque quem anda com Jesus não é uma mais certa mas verá a luz ali vamos ser Jesus enquanto estou com o mundo eu sou a luz do mundo quem anda após o Senhor usa a sua palavra para mostrar a sua luz para a luz eu também nos aconselho através da habitação do Espírito Santo do coração daquele que é repetido do seu pecado entregou-nos da vida para a gente a palavra de Deus diz que quem se repende que leva a sua vida para Jesus confessando os seus pecados receberá o dono do Espírito Santo que habitará que cumprirá na sua vida o papel de transformar o seu coração regenerar a sua obra e de cumprir o caminho também a palavra de Deus diz que Deus nos aconselha através dos outros dos irmãos na fé o versículo 3 diz que quando nós somos que é na terra eles são os notáveis nos quais eu tenho o corpo e o prazer pessoas que vivem aqui no mundo junto com a gente que partilhem e compartilhem as mesmas dificuldades com a gente que em alguns casos já experimentaram já venceram as tribulações antes de nós e por isso conforme nós escrevamos em Coríntios cabelo 1 versículo 3 porque viveram a tribulação e atravessaram a tribulação podem ajudar qualquer pessoa em qualquer angústia a palavra do Espírito do Senhor é assim que Deus nos abençoe Ele usa pessoas Ele usa estudantes e Ele pessoalmente vem a dar a atenção do nosso Deus Ele é nosso Senhor Se Ele é o meu Senhor eu devo obedecer Se Ele é minha herança eu devo apartá-lo Se Ele é o meu arribo eu devo confiar em Ele Se Ele é o meu procedimento eu devo respeitar as pessoas Mas Ele é mais Ele é também de Jesus 8 o meu companheiro o Senhor recebe a minha presença estando Ele à minha direita não serei a palavra leva-se pois em razão disso meu coração e meu espírito resulta que o meu corpo depois nasceu Deus o meu companheiro quem já viu a vida toda vai perceber que existe uma palavra uma expressão uma frase que sempre que Deus se encontra com alguém para chamá-lo para exaltá-lo para convontá-lo para salvá-lo para perdoar os seus pecados e conversa com essa pessoa Ele sempre diz quando Moisés não queria libertar o povo do Egito Deus disse Moisés quando Josué assumiu o lugar de Moisés Deus disse você pode eu sou contigo quando Gideão foi chamado para libertar Israel dos Midianipos Deus chegou para ele morrendo de medo ele apresentou tantas desculpas ou mais desculpas do que Moisés para não vir Deus disse eu sou contigo você vai você vai você vai quando Jeremias achou que ele maturo demais que ele é jovem demais que não dava coisa de fazer o que Deus estava mandando ele fazer Deus disse você vai fazer eu vou com isso quando os discípulos viram que o Senhor Jesus se laçou para o céu e ele diz olha ir para o outro mundo pregar o evangelho a tua e eles estão convosco todos os dias até o fim do céu quando Paulo testemunou Jesus que era de Carizeus e eles não lhe deram o livro e ele achou que ninguém tinha prestado atenção e sozinho não era na prisão lá no capítulo 23 ele estava sem seu zenário sentado no canto e ele disse que Jesus se aconselhou Jesus disse para ele Carize o que você disse para eles você vai dizer de novo a senha não é carize eu estou com gosto eu estou com o Senhor com amor o Senhor é o nosso ainda que eu antes do mar da soma da morte não temerei o que eu disse a senha uma das cenas mais marcantes que a gente viu depois que é uma gravação baseada no livro do César Líder do mesmo é quando o exército caro-mão está fugindo dos naviães e eles atravessam a ponte e o general chega ali no meio da ponte e vê Lúcia se aproximando sozinha lá do outro lado da ponte e ela de forma bem tímida ela puxa uma faquinha e faz assim o general olha para ela olha para trás ele olha para ela de novo e aí asas vai acontecer é uma comida com a faquinha e o peão os antiponsens e o cara vai acontecer mas asas é cruz é isso que o César Líder nos mostrava a peça pode ser o mais caro com a menor faquinha e se ele está do nosso lado ele está na ponte tem saudade o Senhor eu pergunto a ele estando ele a primeira direita não serei mal e o último não é importante até o ponto alto do Sal Deus é o meu refúgio que eu amo em Sal não deixarás ainda na morte nem permitirás a proteção que eu vejo a proteção morte aqui é sendo cruz e eu não os deixarás ser cultados dentro de um jazinho entre os texos ainda que você venha morrer mas se você tem em mim eu estou ressurreição daqui eu te ressurrei quem vive tem em mim ainda que morra viverá Senhor Jesus é ressurreição ele não viu a morte por muito tempo em seu corpo não se desmanchou como o corpo de todos aqueles que morreram em seu corpo mas eu sempre eu aprendi a minha história e a minha história eu sou dois irmãos da minha e minha uma cena que é meio chocante mas tem tudo a ver com o que nós estamos dizendo aqui quando fomos sepultar o pai de Leia poucos meses atrás ele abriu o jazinho dentro do jazinho tinha os sacralinos aquelas sacralinas eram os ossos da minha história os ossos como as lourdes eles foram colocados dentro do sacralino para o próximo para o sacralino Senhor Jesus todo aquele ainda que seus ossos sejam colocados dentro de uma sacralina e chegar no sacralino João também disse que ele chegará dentro do surdo e entre nossos e ali ele se levantará a vez que vai acontecer então se o Senhor é o Senhor eu devo ter isso se ele é minha herança eu devo aguardar se ele é meu arreino eu devo buscar nele se ele quando eu conseguir eu devo escutá-lo se ele é meu companheiro eu devo estender a minha intimidade para ele mas se ele é meu somado eu devo levar a que ele seja minha herança sabe porquê? verso 4 tudo farás ver os caminhos da vida os caminhos da vida aqui não são os caminhos dessa vida são os caminhos do céu o inferno vai para o futuro tudo farás ver depois da restrição dos caminhos da vida na tua presença a plenitude de alegria na tua presença a plenitude de alegria antes com o meu companheiro eu estava a minha direita agora como salvo e ressurreto eu você e quem vê que Jesus estará a sua direita lá no céu é a plenitude de alegria amém a plenitude de alegria não é a plenitude de alegria a plenitude de alegria a plenitude de alegria John Lincoln diz olha quando eu estiver no céu eu tiver passado dez mil anos a ser com o meu irmão da pessoa pela emoção da paz delícia eu lembro daquela fruta que eu faz e ovo tem épocas que é uma tem épocas que é outra a bola das vezes agora é uma luta se a gente toma a doença só que tem um problema mesmo quando ele está forte fica zera mesmo quando ele está caindo e não tem dinheiro de vez em quando não é a época que eu não acho no mercado de vez em quando ela passou do bom que está boa mas a delícia do céu não é como aquela fruta que você mais gosta daquele dia que sabe que vai comprar na feira né o céu a delícia não passa quando a fruta a delícia não fica na expectativa quando o dinheiro não dá a delícia não fica decepcionada quando a fruta não está boa a delícia não fica na expectativa quando o dinheiro não fica na expectativa não fica na expectativa se você perguntar o que eu gostaria do bom ou se você está como eu estava lá em 1983 ou em 1985 1987 sem saber o que fazer quando você entrar no seu quarto hoje e fechar a porta deixa a sua mente me dar olha olha como Jesus eu gostaria me dar Deus surpreende o coração de cada um faz a tua palavra de cada um faz a tua palavra eu gostaria de cada um